E aí, Julião? Tudo bom? Treino de bíceps. Treino de bíceps. É hoje, hein? Hoje. Fazer um treino de bíceps. O Júlio chamou a gente pra fazer um treino de bíceps. Que vocês vão pegar umas dicas legais aí com o mestre Júlio Balestrinho. Bíceps tem, hein? Braço tem, hein? Braço tem. Menino é novo, mas é grande, viu? Não, menino. Bíceps tem. E agora é meu médico também, né, Renato? Agora é oficial. Puta que pariu, cara. Eu tô ferrado, velho. Tô cheio de neto agora, bicho. É verdade, hein? Tô cheio de neto. São meus filhos e são seus netos agora. Do dia pra noite, ó, o inventário seu ficou grande agora. Meu Deus do céu. Se eu dividir, não vai sobrar nada pra ninguém, hein? Já era pouco. E agora? O guardado voa, viu? Pode vir. De bíceps. Pode vir, vovô. Hoje eu vou treinar com a velha guarda, galera. Como que o Júlio? Como que o Júlio? Qual frase você quer? Bom, galera, durante as repetições eu vou fazer bem lentamente. Meu metabolismo é muito acelerado. Eu posso suar bastante. Aumenta o ar-condicionado, Maurício, por favor. Já estou suando. Só dele ter pegado a barra, já deve estar suando. Ah, já não sei imitar, já. Hoje vamos fazer um treino de qualidade. Primeiro exercício, rosca direta, bíceps as flex, rotação de punho. É exatamente o movimento que essa barra faz. Usar o aparato ali, que é o Arm Blaster, faz com que você mantenha o seu cotovelo à frente do seu ombro. Isso traz total direção da força para a musculatura do bíceps, ativando ele ao máximo. Lembrando, né, Júlio, que essa barra pesa 16 quilos. 16 quilos. Acabamos de pesar ela. Primeira série eles já estão fazendo com 36 quilos. E o fato da barra também fazer a rotação dificulta a flexão do cotovelo. Então é um exercício que realmente se torna muito difícil, ainda mais quando você usa esse tipo de aparato. Estabiliza muito, né, Júlio? Que mantém o seu cotovelo totalmente estabilizado. E esse plano mantém toda a direção de força para o bíceps. Julião, o que as pessoas geralmente erram numa rosca direta? Geralmente a estabilização, a pior parte. Geralmente o bíceps é um músculo que todo mundo gosta de treinar. Então o ato de fazer isso, né, de mostrar o braço, é praticamente o exercício de rosca direta. Então isso facilita muito para a pessoa pegar uma coordenação. Mas a pessoa acaba errando. E como um bíceps é um músculo que é forte e aguenta a carga, a pessoa começa a colocar muita carga e começa a fazer uma flexão apenas parcial. Não total como o que a gente está fazendo aqui. É muito comum. Tem gente que... E como é que você às vezes rouba isso no ombro? Roubar. Roubo ele é bem-vindo em qualquer treino. Mas quando que o roubo entra? Quando você já não consegue manter uma boa técnica de execução durante o exercício. Então você não deve roubar nunca na primeira série. Você deve roubar na terceira e na quarta série, que são as principais séries, as top sets. Onde nós devemos aumentar, progredir a carga ou o número de repetição ou diminuir o intervalo entre as séries. Alguma coisa você tem que evoluir. Queера! Queera! 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 Gostou da barra, Renato? Demais, presta atenção nessa barra aqui, pessoal, ó. Liberdade total de movimento, né? Eu tô subindo, eu tô fazendo a rotação aqui, ó, o máximo que eu puder. Eu sinto o pico de contração no movimento concêntrico. Não, perfeito. Dá pra perceber que vocês... Os 10 quilos é uma carga que tá pesada, mas você tá conseguindo fazer muito bem feito. Se eu passar dessa carga, eu vou começar a comprometer muito a carga. Então eu prefiro... Exato, eu prefiro até que se você não tiver tão difícil, você aumenta o volume de repetição. Controla mais, né? Você está esmagando. Assim. Não deixa o seu cotovelo abrir, fecha o cotovelo. Isso. Mantenha ele aí. Assim. Fecha o cotovelo. Seis. Sete. Mais duro. Não, ainda não é hora de você roubar. Fica duro. Duro. Mais um. Quando você for jogar, você joga pra frente, não pra trás. Pra trás você vai jogar quando você não aguenta mais. Não é o momento ainda. Eu preciso que você roube quando você não tem mais força. Não quando você ainda tem força. É isso que eu preciso pra poder extrair ao máximo do bíceps. Não de você. São coisas diferentes. Tomou bronca do vovô. Roubou muito cedo. Vovô rabugento. Explicando. Eu ia pedir pra você, pra galera inscrita no canal, mostrar qual é o movimento seguro de roubada na rosca. De roubada. Roubada. Porque às vezes a galera acha que roubar é chamar no ombro, né? Chamar no ombro. Então não. Primeira coisa, estabilizar. Então não pode levantar o ombro aqui pra fazer rosca. Tem que depreciar ele, manter o braço à frente do tronco e fazer a flexão. Olha a diferença. Quando você for falhar, o que você vai fazer? Você vai fazer um pêndulo. Então você usa o tronco com uma leve flexão de quadril. Olha. E estende. Qual que é o problema? E quando as pessoas se machucam, quando elas exageram, nessa hiper extensão ombar aqui. É isso que prejudica no movimento. Então muito cuidado pra não fazer isso daqui na rosca direta. E eles encolhem demais o ombro, né? Exato. Querendo completar apenas uma repetição que realmente não vai fazer diferença nenhuma. Então segura aqui. Na hora que for roubar, usa o tronco pra frente. Pra poder usar o quadril pra ajudar a empurrar a barra. E aí dessa forma você protege sua coluna. Pega essa dica, pessoal. Pega essa dica. Porque isso são dicas valiosas que você tá pegando do melhor treinador do Brasil. E que você aplicando no seu treino, você vai progredir nas cargas pela técnica de roubada. Mas vai roubar com uma segurança nas articulações dos seus ombros, na estabilidade da sua lombar. Então vai aprendendo aí. Aprende com o vô. Eu sou o pai, ele é o vô. Aprende com o vô. Só assim. Só assim pra eu me considerar mais velho do que você. Tá vendo? Eu acho que ele tá te elogiando, ele tá querendo alguma coisa. Eu quero dar uma feijoada pra ele. Agora, Renato. Rouba. Barrinha brava. Barrinha brava. Não é pra cá. Pra cá. Pra cá. Isso. Não é pra deixar abrir seu braço. Segura o braço fechado. Isso. Segura ele aí. Você tem que imaginar como se você estivesse no Scott. Não é pra deixar abrir seu braço. Isso. Dez. Cinco. Seis. Sete. Nove. Dez. Dez. Agora você vai roubar. Vira a frente. Isso. Agora sim. Aí. Acabou. Bonito. Agora sim. Do jeitinho que você explicou pra gente. Usa o quadril. Usa o quadril. O ombro dele continuou deprimido. Isso. Sem nenhuma possibilidade de se machucar. Até porque você teve uma lesão recente na coluna. Muito bom. Muito bom. O filho já tem meu porco. Roubar é pra mim. Ganhar uma estrelinha. Parabéns. O cara. Vamos parar. Julião, a gente tá treinando. Você tá suando, Julião? É, cara. O que que tá acontecendo, gente? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Os caras tão treinando, velho. Ele tá suando. Ele tá suando. Eu vou te falar, viu? A mãe tá condicionada aí. Não. Tô praticamente com o card aqui, cara. A minha última refeição foi frango com mandioca. Mais frango de manhã. De manhã foi pãozinho com manteiga. Um wheyzinho com leite. Bem gostoso. Depois umas duas bananas. Hoje eu comi fruta, cara. Ó. Não, ele vai tirar as frutas de mim pra colocar no cardápio dele. Só pra fazer o passar raiva. Ele vai tirar de mim as frutas. Vai mandar uma mensagem. Vai mandar uma foto pra mim, ó. Entendeu? Ele vai mandar a Kitanda que entrega lá na minha casa e entrega na casa dele. Seria nada mais justo, né? Só que eles vão entregar lá e entrega pra mim. Entrega pra você mesmo. Vai. Bora. Dois. Um, e... Três. Quatro. Tá vendo como ele entra com o botão da venda? É isso que ele entra. É, não é o meu que entra assim hoje. É. Três, três, três. Três. E agora? Um. Aê. Dois. Ah. Último. Vai. Aê. Você tá moindo já. Muito bom. Você, Guilhomão. Você. Não sei. Bora, filhão. Vai. Calma. Você. Roubando, roubando. O bíceps. Vamos. Agora começa o quadril. Quadril. Mais uma só. Deu. Boa. Policião. Do jeito que a galera gosta que eu falo. Pega a biomecânica dessa máquina. Gente. Vem segurando essa aí, Gua. Que máquina de qualidade. É um hammer. Agora, falando sério. Ela tem uma inclinação diferente. Tem. Ela é mais declinada, né? É, eu acho que ela deve ser uns 75 graus. 75. Mas eu gosto muito dessa máquina. Vamos lá. Eu quero que você faça agora. Quero. Você vai segurar em pico de contração. E eu que trago você. Tá bom? Deus, e eu falei 30 quilos. Forças negativas. Segurou. Segura. Briga, Marcio. Briga. Assim, graça de fé. Vai. Briga. Briga, briga. Muito bom. Assim. Pode sentir mais. Isso. Boa. Boa. Segura, 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 segura. Três. Vai. A subida é minha. Segura. A subida é minha. Vem. Dois. Segura. Último. Puxa. Briga, briga, briga. Segura. Eita, que eu pensei que o meu olho ia sair do rosto. Rapaz, eu achei que o meu olho ia sair do rosto. Tiozão chega ficou esbugalhado. É sério, mano. Ele tira das perinhas do banco, assim, do chão. Mas é sério, tô olhando embaçado. Eu achei que... Eu fiz tanta coisa que eu pensei que ia ser igual o desenho animado. Viu os treinos no céu? Mas eu gostei. Bom. Assim. Você. Briga, segura. Eita. Não, você segura. Você dá de braço de ferro comigo. Bora. Luta. Braço de ferro comigo. Assim. Luta. Isso. Eu não vou fazer pra te machucar, você tá tranquilo. Isso. Vai. Quatro. Briga. Vai. Cinco. Briga. Briga. Continua assim. Continua, continua. Não desiste. Vai até embaixo. Vai. Mais duas. Duas. Vai, filho. Bora. Uma. Segura. 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 Só mais uma assim. A subida eu te ajudo. Vem. 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 Segura. Você. 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 Muito bem. Estou falando. Estou bem estrela. Julião. Para a galera que está acompanhando de pertinho esse vídeo porque quer melhorar o bíceps. Isso aqui não precisa dessa máquina. Não. Ele pode fazer isso até num cabo de cross. Não é verdade? Pode fazer num cabo de cross. Você pode usar um banco que inclina aqui para poder fazer o ângulo. E está utilizando o banco ali. Inclina o banco. Pega aqui. Aí o banco inclinado. Você descansa. Seu parceiro vem puxando. Mas não é dar um tranco, né Julião? Não. É conduzir de volta. Como se fosse um braço de ferro. Onde eu sei que eu tenho mais força. E eu ofereço uma força maior do que a dele para vencê-lo. Não para machucá-lo. São coisas muito diferentes. Então dosar a força de acordo com a força que ele está fazendo é essencial para não produzir uma lesão. É muito fácil produzir uma lesão. As primeiras eu percebo que o Julio põe bastante força. Quando ele percebe que eu já estou fadigando, às vezes ele só coloca a mão. Por quê? Ele quer a mesma cadência. A mesma velocidade de resistência. Então fazer isso com o seu parceiro é muito legal. Mas você tem que ter essa sensibilidade que o Julio tem aqui. No tranco que lesiona, né? No tranco que lesiona. Que se eu dosar uma força errada, eu machuco ele, entendeu? Até porque ele tem uma carga considerável aqui. Não é só a força da minha mão. É mais uns 30 quilos. Pode descer. Não é só a força da minha mão. 3, vai! 2, é agora! Você! Muito bom, muito difícil! Que gastou, hein? Vamos lá, gnomo! Gnomo tá até triste, já! Não tem sentido meu bicep assim! Filho, fica tranquilo que eu também não, tá? Mais um pato! Tá vendo? Um pato no braço! 3, vai subir eu vou te ajudar! Você não vai desistir! Vamos! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. A descida é sua! Para, filho! A descida é sua! Mais 2, descida! Briga! Briga de novo! Guerreiro, guerreiro! 2, mais um! Eu acredito! Vamos! 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 Segura! Você! 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 Muito bom! Metros aplicados! Literalmente! Deixa eu tirar o sol do capiruto aqui! Vai! Esse índio vai ficar bravo! Olha o índio! Vai! Vai nasce! Tanto que está crescendo! 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 4, 1, vamos campeão, campeão, quero overal, vai, vai, segura, mais uma ainda, mais uma, é a última, vai, mais uma, tinha, já foi, pensei que tinha aquela, eu contei 12, tá bom, ó, pensa pra fazer isso, se você não pensar em outro, você não vai fazer, filhão, conexão mente-músculo, vai, é só o business que tem aqui, eu preciso que você coloque o seu cérebro aqui agora, velho, Continua, não, não, quero assim, meu jeito simpático, isso, continua lutando, vai, prazer Vem, 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 é essa que tá valendo, é agora que tá valendo, vai, é agora que tá valendo, segura, vamos lá, cortar esse braço, deixar esse braço, vamos cortar, vai, mais uma, vai, 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 desce, é sua, é sua, luta, segura, 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 boa, sensacional, boa, essa você mandou lindo, filhão, lindo, desgramado, desgramado, a juventude, às vezes não ganha da vela guarda, não, estendi, de lado, aqui, isso, agora segura aqui, isso, vai, volta, vai, rotaciona, Rotação externa, esse jeito, não muda nada, assim, 6, perfeito, o Felipe Moraes só aprendeu na última série, só na última série, esse é pra lapidar, capricho, ó, chama aqui, Renato, chama aqui, aí, e aí? Fera demais, muita contração, muito, esmagando mesmo. Passa pra galera qual é a sacada aqui desse exercício, as pessoas costumam fazer assim, né, ó. Isso daqui a gente chama de rosca no crossover, né, é que aqui a gente tá fazendo ela de forma unilateral, o que que eu fiz? Eu mudei apenas o ângulo, geralmente a pessoa fazia aqui como se fosse um duplo bíceps. Isso, eu achava esse exercício assim, pobre, eu brincava que quando eu queria fazer esse exercício é quando tava com preguiça, só que da forma que você inverteu aqui, eu senti muito mais contração, principalmente aqui, ó, exatamente, eu consegui direcionar, pra fazer o duplo bíceps, exato, pra poder fazer a pose de duplo bíceps, então o que que eu percebi? Que a contração é mais evidente aqui do que aqui, e comecei a praticar nesse exercício, isso. É verdade. É verdade. Interessante, você viu? Ele, o Júlio percebeu isso posando. Posando, aí. Então esse é bíceps balestrinho? É, eu não te digo, não foi eu que inventei, né, eu apenas modifiquei o ângulo de um exercício que já existia. Que é um exercício? Não, não, quem me deram, não sou tudo isso, não. Gilão. O senhor vai fazer o que? Eu vou fazer um bales bíceps. Bales bíceps? Um bales bíceps. E o Renato tem uma coordenação neural muito boa, então passar pra ele a posição ele pega muito fácil. Aqui já tem menos tempo de treino, então ele apoia um pouquinho mais, pera. Braço duro, solta o braço. Anda, 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 tá vendo? Anda, você tá vendo isso? Alinhado. Isso, agora foi. Isso, vai. Não, 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 não. Vamos pegando as dicas, que é um treino de bíceps que você pode fazer na sua academia. Por mais que nós utilizamos ali uma máquina articulada, o Júlio já disse, você consegue usar no cabo de cross com o banco inclinado. Joga o braço lá embaixo, pega um banco inclinado a 45, joga ele pra lá, então ele vai ficar declinado a você e ó, seu amigo fazendo a negativa forçada. Primeiro exercício, uma rosca direta. Se você não tem aquele suporte do Arnold, qual o nome é aquele suporte do Arnold, Júlio? Armiblasto. O Armbraster, não tem problema, faz livre. O que você achou do bales bíceps? Bales bíceps top demais, é louco. Julião, na biomecânica. Essa é a separação do bíceps. Sim. Galáxia, a gente tá fazendo exatamente, ó aqui ó, ó. Ele vai fazer, ó. Ó. O bíceps ele trabalha por inteiro, né? Existe um exercício que seja pra pico de bíceps, mas a gente consegue sentir. Dá oito as minhas. É, você consegue sentir. Uhum. Mas essa região não é oito do bíceps. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 As vezes eu acho que é ironia. Mas é impressionante porque ele vê diversos atletas, sabe? E tomar um elogio é muito importante, sabe? Do Cariani, do Cariani, do Cariani, do Cariani, do Cariani, do Cariani. Então é uma coisa que pesa. Não é uma coisa que sobe pra cabeça, é uma coisa que pesa em questão de responsabilidade. Mas é legal. Então, hoje é o primeiro vídeo que ele não erra meu nome. Eu encanta a vitória. Eu encanta a vitória. Eu encanta a vitória. Eu encanta a vitória. Outra vez, essa semana passada, ele foi na minha casa. Vamos entrar aqui na casa do Ramon. Eu falei, Ramon, pai. Só puxa, não levanta. Do bíceps fiel. É isso que eu tô falando. Policião, você percebeu? Nas duas últimas séries, o Júlio também fez aquela negativa forçada. Puxando, realizando uma pressão negativa. E aí, o retorno é um retorno mais rápido. Aqui, na pressão negativa, a gente dá ênfase no movimento excêntrico. Concéntrico é como se fosse o retorno, então. Mostra o braquel pra mim aqui. Assim. Tá vendo? Tá vendo. Três vezes assim. E segura em cima. Um. Dois. Três. Segura. Três. E o outro. Um. Dois. Três. Cinco vezes assim. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Um. Terceira. Dois. Três. Um. Dois. Dois. A última agora. Mais? É a última. 1, 2, 3, outro danço. Eita! Pegou? Pegou pra caramba! Pegou muito. Outro exercício que você também pode fazer. Totalmente voltado para a braquial, né, Julião? Totalmente voltado para a braquial. Aqui então eu estou colocando apenas uma isometria no meio das séries. Então a cada três repetições ele segura o outro braço em isometria. Faz esse circuito cinco vezes, ou seja, 15 repetições cada braço. Minha coisa. Pouca carga, né, Julião? Por causa do movimento isométrico, né? Doze quilos pesa demais. Segura o outro. Você já fez isso, né, Brigadinho? Diferente. Pessoal, acompanha esse vídeo. Esse é um vídeo que vale a pena você voltar e assistir para pegar os detalhes. Porque é um treino que você pode fazer na sua academia e que vai mudar muito a estética do seu bíceps. Um bíceps bonito, braçudo, faz diferença. Esse vídeo está ficando fera demais. O, o! 3 3 3 3 4 6 Com capricho né? Bíceps com capricho Consome energia de um trem de perna Exato Ombro para baixo Aqui ó É isso 3 1 2 3 3 Eu fiz umas mãos e ele é me xingando É preciso que você comece a dominar a sua emoção Verdade Se você conseguir controlar e canalizar isso a seu favor Nossa senhora Você vai mais longe ainda Pega 2 de 10 lá para você Vai Você vai fazer mais movimento vai Vai ficar mais difícil Não vai ficar mais fácil Mas você tá conseguindo Não Não Você tá conseguindo Pelo contrario É Tirar essa ideia de que só vai valer se aumentar o peso É fisiculturismo não é? Campeonato de levantamento de peso Eu não treino Eu fiquei bolado Quando eu treinei bíceps com ele e com o Fabrício Julião são 3 Último Vai Aí o Fabrício falou vai lá pegar o peso de criança Tinha ofendido você viu Lembra até hoje Lembra até hoje Mexeu no ego dele Mexeu O que significa que você é? Sagitário Sagitário Gente fina Sagitário É Bastante Eu sou de Leão 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 Sou câncer Mais bonzinho que tenho Renato Larusso né Renato Larusso Não 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 sou o Larusso Eu sou o Laurence Ele é o Larusso Renato Larusso Aquele Larusso tá Nutella demais Renato Larusso Renato Como é que é? Pra cima e pra baixo Aquele Larusso Não Aquele Larusso A gente só vai tirar a prova se tiver um bonsai na casa dele Não tem Não tem? Não Vai ser salvado A corta com a tesourinha A corta com a tesourinha Mas vão pegar a cobra do fúvio lá? Pode deixar a casa só pra falar que a sua cobra cai Vai ficar bom pra mim e bom pra você Vira aqui Nós vamos cortar esse pedaço aqui Vamos colocar aqui O padrão do cabelo é o mesmo O padrão do cabelo é o mesmo Vai ficar bom pra mim e bom pra você O padrão do cabelo é o mesmo Isso é O que você não pode tirar daqui pra colocar aí Vai parecer uma calopsita Vai parecer uma calopsita Até porque eu não estou em condições de doar cabelo tá? Nenhuma Você tá vendo os stories dele de manhã com o cabelo todo bagunçadinho Não, cara Parece o Piu Piu raivoso Eu tô fazendo cardio, Julião Saiu do cardio Não me não oxidiu aquilo ali não? Não, não Ali é quando sair do cardio Ah, bom Eu tô meio descabelado Só vou te dar uma toalha mágica, cara Vou te dar uma toalha mágica, cara Funciona, viu? Funciona? É só prova a vida Caramelo calor Caramelo calor, Julião Deixa eu ver o urso Eu não sei nem o que dizer, Maurício Eu não sei nem o que dizer, cara Fiquei sem palavras pra agora Pessoal, treino finalizado Eu espero que vocês tenham acompanhado de perto esse vídeo Porque esse vídeo É um dos melhores vídeos de treino do canal, Julião Ô, louco Obrigado É uma honra, Renato Poder trazer isso pra vocês Pra você, pro gnomo Pra vocês que assinam o canal aqui Um pouco de conhecimento Porque eu quero Nós, né Queremos ver todo mundo evoluindo Na nossa tão amada musculação Fera É isso aí Gostou, filho, do treino? Gostei pra caramba Aprendi bastante Olha o braço do menino Ficou no pano pensando Meu neto vai ficar grande agora, viu? Agora eu tô apadrinhado de neto mesmo Comenta aí Que outro grupamento muscular que você queria aqui, ó Pegar técnicas diferentes Que você poderia aplicar na sua academia Sem maquinário especial Técnica mesmo No estilo que o Julião jogou Más do Tô Que você pode aplicar na sua academia Comenta aí Se você pode aplicar na sua academia Técnica mesmo